Proclamar o seu slam para o campeonato Interclass Da Alessandro, mais conhecido como... Não, era você mesmo Mais conhecido como... Na rima e na poesia a gente se encontra... No rima! Bom, eu queria começar deixando o recado de começar para uma pessoa em específico Eu queria deixar um recado, mas isso é um bem improvisado Eu tenho uma irmã que eu amo em São Paulo Eu queria deixar bem claro e poder dizer O nome dela é Sabrina e eu faria de tudo para poder vê-la crescer Meu nome é Dark e eu falo aqui para vocês Muitos passaram por grandes coisas, coisas as quais eu também já passei Na vida! Eu sou filho que é uma aranha Sempre se fodendo para fazer o bem Mas é sempre um prazer poder ver o bem-estar do meu tio bem Entendeu, mãe? E agora eu te digo e te faço refletir Nossas ações são as melhores interpretações do nosso pensar e do nosso agir E agora eu te falo para fazer você pensar Você não tem medo de altura, tem medo do que ela vai causar É aquele ditado, é aquele ditado Ou você liga o foda-se Ou quem se fode é você Mas calma aí, na moral, vai se foder Porra, para que? Consegue entender? Isso eu pergunto para vocês E agora eu finalizo, já deixando a questão Matar, julgar, humilhar Esse é o mundo em que você quer estar? Vitor, é com você Na rima, pois, e a gente se encontra Lulida! O que nós somos? Nós somos misteriosos ou somos mentirosos? Por que eu tenho que olhar para frente? Eu não posso olhar para o lado Porque eu não posso fazer nada Além de tomar cuidado Porque eu sou um humano Eu posso te machucar Um humano, mesmo que eu não queira falar Não pode ser culpa em mim Não jogue esse desaforo por acima de mim Olhem meus meus olhos O que podem ver? Eu sou alguém diferente? Ou eu sou o mesmo ser que você? Ninguém vai me responder Um humano, mesmo não querendo ser Só apenas um humano, mesmo não querendo dizer Olhem para a sua frente Uma mãe xingando sua pelimbão Filha são lixo Até minha filha é sapatão Querida mãe Sempre fomos dar vergonha para essa nação Uma vergonha Para a sua própria população Ai, ela é uma mulher E lá nunca vai chegar É claro Apenas um lútero de um lugar para você escovar Vamos na justiça Sejamos sensados Com as que eles se farão de sorrir Indígenas Dos quais fizemos surgir Peraí Indígenas Nem era assim que eles mesmos se chamavam Como se sentem Cabral e os demais Por roubar a terra Que todos amavam Contra negros Levantaram seus ponhos E agrediram sem parar A sua mãe, seu branco Se tira feliz Em ver alguém como você Matar Eu acho que não Você é aquele Que só sabe Agredir Estuprar Que pecau Na rimna, pois, e a gente encontra Juíza! Prazer, meu nome é preto Meu nome é de fatura Mas sei que isso nasce interesse Você quer que eu fale da minha cor? Você quer que eu fale da minha dor? Você quer que eu fale como é ser um pobre sofredor? Você quer que eu fale da dificuldade? Quer passar na faculdade E ouvir que só passou por cópia De um cara que só fala bosta No brasil não existe racismo Mola a Europa Prazer o meu nome é preto E se esses caras soubessem de verdade Como é ser um preto de comunidade Você entra no mercado e já tira a touca Vai que eles pensam que eu tô colocando os bagulho na bolsa A empatia você esquece Pra eles nem um pingo de humanidade você merece Eles nos obrigam a morar na favela E nos batem nos prender por vir dela Prazer meu nome é preto E enquanto eu recito mais os meus pra minha vida Eu já cansei desses caras passando pano pra racista Minha caneta é a única arma que me permite usar Enquanto a minha rima for munição Eu não vou parar de atirar Parando o jovem estudante preto sem motivo Quem diria que a mochila dele só tem ambívidos Dentro de qualquer loja O segurança me segue Agora, pegar um moleque branco roubando chocolate Da loja americana não consegue Prazer meu nome é preto e eles não querem te ver no topo Por isso você toma a toa Se reclamar vão te chamar de louco Depois te retrata um bandido no jornal da Globo Preto roubando pra eles é bandido E pra nós às vezes é divertente E você sabe o que acontece se eles seguirem a lógica do nosso ex-presidente Agora branco pra eles roubando Agora branco roubando pra eles é doença Coitado, ele quer que tome a louco Só que eu não vejo a diferença O Brasil ainda não é preto E pra eles nós somos militantes Nós somos nós que chamamos esses quadros de militares Eles querem que a gente pare de lutar Nós somos guerreiros como filhos dos palmares George Ford, Tary Nichols, Tom Anderson e João Díver Todos foram mortos exclusivamente por serem ruins Não me esqueço de Marielle Que chegava com os dois pés na porta Todos só prova de que é preciso dizer que vida negra importa Prazer meu nome é preto Eu quero ser um rico tipo de um filho Meu filho vai ser o príncipe de Belém Igual o seu filho Minha filha vai ser uma mulher forte Igual o Dandara Eu quero que meu filho... Eu quero proteger meu povo Assim que eu vou que tchau Prazer meu nome é preto E o racismo não tá nos olhos dele Ele tá no controle de um policial Um namorado que é meritíssimo Um cara negro nunca compreende ser esquisitíssimo Essa guerra é infinita Eles me chamam de extremista Eu não sou um tribunista E como eu tinha John Byrne É só fome dos racistas Na rima e na poesia a gente se encontra Morre 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 De que fazer? Sumir? Desaparecer? Dizem que a morte leva a vida Muitos levam com uma saída Eu acho que a morte é o incentivo à vida E ela é minha única certeza Apesar de nunca sair da minha cabeça Convivo com ela todos os dias Torcendo pra que ela me esqueça Vivo num mundo onde a morte é opção Isso que é foda, irmão Porque o ano todo se foda pra vocês Aí chega setembro e seus custos querem ver A sociedade é hipócrita Só liga quando convém Mas nos outros onze meses você volta a ser ninguém Você nunca foi ninguém É o que eu cheguei a ouvir Mas hoje eu percebi que cada dia você move um pouco O importante é conseguir Ou melhor, consentir Uhu! Depois a gente se encontra No Ibra! Vamos agora, vai! Achei, gente, vamos! É preciso ir ver Calma, meu Deus Começando essa poesia Muito prazer é sobre isso. Aquele que dá formas que dependente da ocasião de transformar, depois que o todo se acaba, é pra mim que ele retorne. Eu sou capaz de te mostrar o caminho pra lugares incríveis, mas também se não fosse eu não criamos estradas tão horríveis. Fale do ponto do seu difícil mundo. Fale ao tentar se ligar de mim. Brigue para tentar me evitar. Fibra enquanto vocês me esperam chegar. Vou te mostrar como a vida é boa. Vou te mostrar como é bom ficar à toa. Sinto que por minha causa você seja maturo. Às vezes, eu faço porque você não se preocupe com o futuro. Mas entenda que a vida não é um morango. Depois que passa, não adianta só ficar chorando. Infelizmente, eu não ouço você morando. As coisas passam, mas não é porque você está com a nuvem. Presta demais, estresse demais, compreensão de menos. Você mal reconhece em qual momento está vivendo. Então para e pensa. Pelo tempo que você tem desperdiçado, será que compensa? Pegar todas essas coisas de ignorância e dispense. Acredite em mim. Daqui a alguns anos, você terá sua recompensa. O que seria seu final? E se te dissesse que não tem apenas uma escolha e que ela não se resulta em apenas os seus olhos se fecharem? A escolha é sua. Vamos começar com aqueles que pelo rio Asqueronte resolveram se passar. Não pense. Não reze. Seu final já podemos notar. Não chore. Não preze. Chegando lá, nada vai mudar. Minha pequena alma, sei que está confusa. Não se esqueça que o pior vai piorar. Então, não fuja. Fechando seus olhos, você não enxerga a sorte. Você só encontra sua morte. Pecou e errou durante a sua vida. Não tema. Não tema sua ida. E agora que está no abismo profundo, dentro do submundo? E agora que perdeu seu sono perpétuo? Não se sinta mal de sua mente eterna. Não me fale como você agiu em sua vida. Eles sabem o que todos fazem. Então não precisam que ninguém os diga. Você é o errado. Se tornou uma alma perdida. Você é o pecador. Uma alma do mal. Aproveite sua vida infernal. Ou um monte de opção. Sim, reze. Sim, prospere. Seu final já pode se encontrar. Sim, pense. Sim, tente. A cada do seu, a sua vida vai mudar. Grandiosa alma bondosa. Em sua vida não houve nenhum pecado fatal. Se acalme, pessoa graciosa. Bem-vindo ao mundo angelical. Mostre àqueles que não são do bem. Mostre o que nenhum deles fez. Mostre o quão você é melhor. Mostre o quão sua destina é superior. E agora que estava prestes a entrar. Do outro lado do muro você irá passar. Percebeu como seguir as regras valem a pena? Percebeu que não acontece somente por uma crença? O quão foi bom aguardar seu sono perpétuo? Aproveite sua vida no reino eterno. Você se tornou uma alma iluminada. Então, essa se tornou a sua parada. Lutou contra o mal. Aproveite sua vida celestial. Entenderam? E se eu dissesse que o final nunca irá chegar? Não importa o que você faça. Tudo irá voltar. No fim infinito. Me chamei assim. Por que me chamar? Ah é? Nem me apresentei. Eu me chamo fim. Vai, Vinicius! Vai lá, Vinicius! E aí? Eu sou o último que eu mando. Eu sou o cara que senta namorado naquele cântico. Eu sou o cara que ama estar apaixonado e se apaixona pelo amor. Isso é verdade. Eu sou o cara que em seu corpo não é maldade. Apenas ternura. O cara que você faria uma escultura. Pois é uma cultura. Poesia, desenhos, músicas e acima de tudo é uma leitura. Acho que eu sou igual Roberto Carlos. Dá pra dizer que esse cara sou eu. Tá, foi meio breve. Mas era preguiça que você se apegue. Se imperceber já se apegou. É isso que eles tanto chamam de amor? O amor te surpreende. Mas jamais te surpreende. Talvez por isso não entendo o amor. Só se for confuso que a gente não entende. Esse não é o principal problema do amor. Na verdade, ele é simples demais. Mas a gente conflita e tenta colocar um feliz pra sempre nos finais. O amor tem ideias mesmo. Os altos e baixos. O certo e o errado. O fácil e o desisto. Mas sempre que encontramos uma pedra no caminho, voltamos ao início. Preta, quando você se deu conta que você era preta? Eu percebi quando minha mãe falou. Olha, quando estou no mercado, não pareça suspeita. Como eu pareço suspeita? Ah, é simples. Eu sou até a pele preta. Tendo a pele preta, primeiro eles falavam que minha trança era o cabelo de boneca. Hoje imitam ela e renomeiam minha nago como trança mandraca. Porra, vocês estão de palhaçada? O que era usado como forma de fuga, vocês ignoram a ancestralidade e enfiam na bunda. A sociedade linda. Quando falam sobre o estilo afropático, dizem que não existe. Existe uma morena arrumada. Nossa, aquela menina morena é tão bonita. Eu sou morena, eu sou preta. Se liga. Light skin misturada, morelinha. Não tenha medo de falar, tia. Eu sou preta. Eu sou preta. O sistema acha que toma bloco, mas na verdade é bem pior que uma caneta.